Mãos para o alto Messi, porque hoje tu tá preso. É isso mesmo, não dá pra brincar com a lei não, e até mesmo o craque argentino viu o sol nascer quadrado. E é esta história bizarra que vamos contar hoje no Recortes da Bola, o dia que Lionel Messi foi preso. Eu sou o Gegê, mas antes de abrir esse boletim de ocorrência contra o argentino, aproveita pra se inscrever no nosso canal. É só clicar aqui em cima pra ficar ligado em todos os nossos conteúdos, fechado? Se você está acostumado a ver Lionel Messi fazer a festa no meio de campo, driblando todo mundo, saiba que o argentino só não conseguiu passar por um adversário em especial, a polícia iraniana. É tipo assim, Messi gingou por um lado, gingou pro outro, e os caras já vieram de algeme e tudo. Aí não teve muito jeito, né? Era o argentino ouvir seus direitos e ir direto pra delegacia. Mas o contexto desta história toda chega a ser completamente banal. Veja só, o Messi é uma estrela mundial e todo mundo conhece o cara. Isso pode ser até legal, mas o problema é que ele não pode se dar ao luxo nem de dar uma saidinha em paz na rua. Respirar um ar fresco, dar uma corridinha no parque, esquece, não tem como. E o pior disso é ter que pagar o preço pela idolatria dos fãs. Foi exatamente isso que aconteceu com Messi no dia em que ele conheceu o peso da lei iraniana. O ano era 2017 e Messi resolveu dar uma saidinha de carro em Ramedan, uma cidade do Irã. Logo que foi reconhecido, o craque argentino provocou uma enorme aglomeração, com uma multidão lutando por uma selfie com o ídolo. O acontecimento simplesmente travou o trânsito e chamou a atenção das autoridades. E não deu outra, Messi teve seu carro confiscado e acabou preso por perturbar a ordem pública. Dá pra acreditar? Só consigo imaginar a alegria da galera do time da penitenciária. Baita reforço, não é mesmo? Mas peraí, o fato aconteceu em março, em plena reta final de temporada. Fora que o Barça nunca fez pré-temporada no Irã e que a única relação de Messi com o país iraniano foi uma partida de Copa do Mundo aqui no Brasil. que o craque argentino fez o gol da vitória. Tá cheio de detetive por aí. Mas é verdade que olhando mais de perto, a história não bate. Mas não deixa de ser maluca. Isso porque o responsável pela prisão de Messi é ninguém menos que uma sósia de Messi. O fake do jogador atende pelo nome de Reza Parates e parece muito com o argentino. Que o diga o goleirão Iker Cacilhas. A história toda começou quando o pai de Reza, que é fanático por futebol, notou a semelhança do filho com Messi e o vestiu com a camisa 10 do Barça, tirando uma foto e publicando logo em seguida na internet. Não demorou muito para o Messi fake viralizar na web e começarem a surgir vários pedidos de entrevista. Reza decidiu então incorporar de vez a semelhança, adotando a mesma barba e corte de cabelo do argentino. Não é à toa que a rede televisiva Eurosport chegou a publicar um tweet sobre Lionel Messi utilizando sem querer a foto do Messi fake. Eu não vou fazer juízo de valor não, tá? Até porque, convenhamos, é muito igual. Te digo até que eu pediria autógrafo fácil, fácil para o Messi fake e olha, sairia feliz da vida dali. Devido a essa semelhança absurda, Reza chegou a assinar alguns contratos de modelo e começou até a treinar com bola para garantir uma imagem mais fiel para os fãs. Ele até recebeu um convite para conhecer Messi, mas o encontro jamais ocorreu e provavelmente não deverá acontecer no futuro. Isto porque a fama parece ter subido a cabeça do Messi fake. Messi, nada mais. Fique. Pouco mais de dois anos após ser preso por perturbar a ordem pública, Reza Parateche voltou a ser alvo das autoridades iranianas. Isto porque o tradicional jornal marca da Espanha estampou uma matéria que fazia acusações gravíssimas contra a sósia de Messi. Segundo o jornal, o Messi fake estava se aproveitando da semelhança com o craque argentino para enganar mulheres e dormir com elas. Ao todo, 23 mulheres denunciaram o assédio, sendo que uma delas chegou a dizer que Reza prometeu levá-la para a Espanha. Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, Reza chegou a se defender das acusações e, pelo visto, conseguiu sair impune de todas elas, já que segue se aproveitando da boa vida que a semelhança com Lionel Messi lhe proporciona. Talvez o fato de sair impune seja também mais uma baita semelhança que Reza tem com Messi, já que o craque argentino escapou de uma condenação por fraude fiscal na Espanha. Fora isso, Camisa 10 também reúne acusações de lavagem de dinheiro, num esquema que desviava dinheiro de sua fundação para paraísos fiscais. Olhando assim, parece que Lionel Messi quer incluir mais um time na sua carreira, hein? Depois de vestir a camisa de Barça e PSG, o argentino pode também vestir aquele uniformezinho básico da prisão. É só lembrar de mandar uma camisa para o Reza para teste, tá? Porque sósia é sósia, né? Sempre bom manter as aparências. Bom também é você se inscrever no Recortes da Bola. Aproveita para também deixar o seu like no vídeo e comentar qual conteúdo você quer ver no canal. É isso aí, galera! Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma